Você tá numa farmácia, comprando um negócio pro teu dedo. Tem um cara que te reconhece. Como é que é o approach? Como é que as pessoas chegam em você? Elas chegam e falam, ah, você, eu sou seu fã. E baba, como é que é? É tranquilo, inclusive esses dias eu tava com a minha filha na farmácia, assim, e ele, ah, você é a M, né? Nossa, acompanha lá seu podcast. É que agora tem o podcast pra dizer que acompanha, entendeu? Você inventou um podcast pros fãs chegarem com mais facilidade e você entender que, na verdade, ele veio de outro lugar? Nossa, eu vi muito o seu podcast! Horas e horas. E a mulher, quem é ela? Do podcast, amor! Não, mas é muito engraçado. Desde que eu comecei a apresentar o podcast, acontece muito isso, assim. Ou eu brinco com a pessoa, a pessoa comenta nas redes sociais, quando eu apareço na rede de alguém, assim. Nossa, acho que eu te conheço de algum lugar, hein, ó. De certo, é do Prosa Guiada. Você faz a divulgação ali. Exatamente. Genial. Você soube que eu abri um OnlyFans, né? É verdade, e aí como é que anda? Incrível. Eu abri um OnlyFans pra salvar o Brasil. Ó, OnlyFans barra Malmeirelles com dois L. Por que que salva o Brasil? Por quê? O cara, na verdade, ele quer ver a Amy. Ele quer ver as outras meninas. Mas como... Desculpa. Aí ele tem uma desculpa. Que que é isso que você tá aqui, Arnaldo? Não, eu tô ouvindo o Meirelles. Entendeu? Essa é a função de melhorar o país. Nossa, te amo, Maurício. Você vai ver que aumentou sua monetização esses dias aí. Fui eu. Minha que eu percebi mesmo. Então, você já se apaixonou por alguém que já... A pergunta é boa, Luzana Era, né? Alguém que já sentei? Ah, isso mesmo. Não, por ator, não. É dificílimo entrevistar a Amy White. Por quê? Porque você tem vários talentos. Que é, você é cantora, você é podcaster, você tem um podcast muito legal. Oi, eu sou a Amy White e você está no Prosa Guiada. Mas você fez filme pornô. Por você ter feito filme pornô, a pergunta vai ser esse caminho. E aí eu preciso entender, assim, tipo, como que você nunca se apaixonou por um cara que você estava ali? Pô, mas a mulherada tá aí sentando e não se apaixona o filme. Mas vamos lá. O ator lá, o Bruno Gagliasso, faz a novela com a outra. Ah, se fosse o Bruno... Não, o Bruno Gagliasso não é o quê? Ah, entendi. Ah, não, o Bruno Gagliasso é. Acontece que nos bastidores das novelas, eu acho que tem mais conversa. Fica ali horas de gravação. Você consegue conhecer a pessoa melhor. Nos filmes adultos, a gente vai lá, até conversa um pouco antes. Mas é basicamente, né? Então não tem tanta conversa, assim, você não conhece tanto. Eu sempre que sabia esse bastidor. Ela falou que você não levou ninguém da vida profissional pra vida pessoal. Mas já aconteceu o contrário? Você levou alguém da vida pessoal pra vida profissional? Já, já. Na época que eu era casada, o meu marido participou de algumas produções aí. Não? Fetiche, coitadinho. Mas isso porque ele não gostava de te ver com outro? Assim, no começo, quando eu avisei, comuniquei ele que eu ia começar a gravar cenas hétero, porque eu comecei só com outras mulheres. Até aí, tudo bem pra ele. Mas quando eu comecei a gravar com homens, aí deu uma pegada nele. Coitado, o cara só fazia a planilha no Excel. De repente, ele tava lá. Não, coitado, ele não foi fazer uma cena. A primeira cena foi cena de fetiche, assim, de sofrimento. Mas aí é uma vontade sua de matar ele. Não, só faço cena com você, meu amor. Foi o pessoal que pediu. O pessoal pedindo aqui, muito aqui. Pra eu matar você. É uma ideia aqui. Como é que era a tua vida pré-porno? Ah, era uma vida normal. Eu já iniciei duas faculdades, tentei alguns cursos na Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu morava. Tentei ter uma vida tradicional. Comecei em educação física, depois eu fui pra letras. Eu queria ser professora. Em algum filme você foi professora? Ah, eu já fiz um filme bem específico de professora. Será que pode falar? De p*** guiada de professora. Mas explica isso. Isso aí é uma brisa nova. Que história é essa da ampulheta guiada, né? Que o cara tá ali chocando uma ampulheta. Nesse caso específico, eu me caracterizei de professora. Coloquei um óculos, um blazerzinho, assim, uma camisa social branca. E... Falei os movimentos que ele teria que fazer. O cara não sabe? Ele sabe, mas quando tem uma pessoa guiando, mostrando novos movimentos, tipo, o cara faz sempre do mesmo jeito, não é? Você, na sua casa, geralmente faz sempre da mesma forma. Então, se alguém tá ali te mostrando novos movimentos, te colocando desafios, você vai tornar este momento diferente. Como é que eu desafio isso? Agora, pra perna em cima. Pula. Agora você vai pegar um boleto, pagar uma conta. Ela vai melhorando a vida do cara.